E 2023 começou com a conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. É o Janeiro Branco. Ansiedade, vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, angústia, síndrome de pânico, depressão. Sinais de que sua saúde mental não vai bem. Eu acho que as pessoas têm que cuidar mais da saúde mental. 30% dos brasileiros sofrem com algum tipo de problema mental. Nós estamos no Janeiro Branco, mês de conscientização das doenças mentais. E não tem frescura, é grave e pode levar até ao suicídio. Por isso, é tão importante o apoio da família e dos amigos. Culturalmente, é um mês conhecido como mês das metas. É onde nós colocamos numa folha em branco os nossos sonhos, os nossos objetivos e as mudanças de comportamento que nós gostaríamos de ter para o próximo ano. Há poucas opções de hospitais psiquiátricos públicos em Minas Gerais. O Cersan é um deles. Ele funciona 24 horas, mas há anos é alvo de reclamações da população. Ninguém quis gravar entrevista e nem permitir que nossa equipe de reportagem fizesse imagens. Para a psicóloga, há meios de combater o estresse, principalmente do início do ano. Primeira coisa, tente se colocar na sua vida como uma prioridade. Mas isso não é uma visão egoísta, pelo contrário. Isso vai te ajudar a alimentar a sua autoestima. Faça atividade física porque isso vai te ajudar muito com a sua sensação de bem-estar para além de estado físico, de estética. E só uma correção, 2024 começou com o janeiro branco.